Um grave acidente na altura do quilômetro 123 da BR-101 em Soaretama nesta sexta-feira fez vítimas e envolveu três caminhões e dois carros de passeio. O repórter Will Souza tem os detalhes. O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira, no quilômetro 123 da BR-101, no município de Soaretama, e envolveu três veículos de carga e três automóveis. Foram três vítimas na colisão, sendo que uma delas morreu na hora e outras três foram socorridas para o Hospital Geral de Linhares. A pista ficou totalmente interditada para o socorro das vítimas e para a retirada dos veículos.